Já tem gente comprando os animais, pessoal. A de conta que o Mói Giovelino... Eu tô vendendo ele aqui, rapaz. O negócio tá em 150 conto. Eu dou ele por 2,450. Aí ele dá 2,250. Tá perto, né? Tá perto, mas pra ele não dá e pra mim não dá. Porque o cara traz uma criação dessa. Pra vender, o cara escolhe um homem e diz. É porque é fiado. Não, fiado eu não vendo, não. Fiado eu não vendo, não. Desculpa eu dizer. Ah, ninguém! Você é o menino direito, o menino bom, mas o... Fiado eu não vendo, não. Fiado eu não vendo. Mas por quê? Por quê? Mas por que pegar, né? Hã? Rapaz, põe a cheia do seu cupom pra gastar nele agora pra mim. Vai, vai. Eu vou pagar agora. Fui, Zé. 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 É, Priscila Maria, negociação tá pegada e o Jovelino diz que fiado não vende, não. O Marzinho Silva tá dizendo que Jovelino é um homem de palavra. Tão dizendo que só é um homem de palavra, viu, senhor, Zé. É, é de palavra. Porque ele é bonzinho, ele só quer comprar o quilo. Lá ele vende a trinta. Aqui ele só quer comprar o a dezoito. A dezoito. Aí fica doze real de lucro. Jovelino é uma figura, né, poder? É uma figura, Rosalina. É porque eu falei que era fiado, aí ele não quer vender a mim, não. E aí fica bravo, né, quando fala fiado. Fica bravo. Se tivesse tamanho de homem, não era? Mas nem tamanho de homem tem. Se fosse o pai dele eu vendia. O pai dele era um homem. Aqui é só descontração, pessoal. É, seu Vicente de Paulo. A Zéza tá lá em Goianazes. E quem quiser comprar, pode procurar seu Jovelino. Ele só não vende fiado, pessoal. Fiado ele diz que não vende, não. A cabra tá parida, pessoal. O senhor pagou quanto, seu Inaldo? Eu paguei 400. Tá parida com dois? Com dois. E aproveitou pra trazer, pra ela fazer uma boquinha, né? É, eu tava na realidade querendo uma cabra mais bonita. Mas o menino disse que ela é uma cabrinha com dois litros de leite, só porque tá maltratada. Aí eu interessei. Ah, chega a produzir um leitinho. É, ele disse que ela produz dois litros. O leitinho de cabra é forte, né? É, eu tenho uma lá que dá dois litros também, mas apartou e os moleques não se dão com outro leite, aí... Por isso que eu vim procurar uma cabinha. Aí eu interessei. Ah, não tá tão... É, assim tá feio, né? Tá magal, a menina não tratava bem. Precisando só de comida, né? Só comida, com certeza. E agora pasto tem com força? Com força. Foi uma boa compra? Eu acredito que sim. Olha aqui, gente. Olha os cabritinhos. Ele pagou 500 reais. Mas não vai vender não, né? Não, não. Aí é pra criar mesmo. Criar não, cuidar, né? Que a gente não consegue criar nada, só Deus. É verdade. Tá aqui, pessoal. 500 reais. O negócio tá pegado, pessoal. Zé Dineco e Zé das Moças. Já estão negociando aqui, ó. De quantos animais, seu Zé Dineco? 750. Espera, o tio de Zé da Moça. Quantos é? Ovelhas paridas, né? É. O Zé das Moças colocou 550 reais, gente. Seu Zé, disse que ela tá com o peito perdido, seu Zé. É, tá com o enxado o rúbio dela. Chegou o Tiago. Junto do negócio também, né, Tiago? Eu vim só aprender com esses veteranos. Quando tem dois homens veteranos assim, é bom que ela tá aprendendo. Aqui é dois monstros, né? É, aí é dois Zé. Logo dois Zé, pronto. Olha aqui, gente. E vai gastar mais. E o pessoal de casa tá dizendo quem é que vai passar a perna. É o Zé Dineco ou o Zé das Moças? E aí, Zé? O Zé tá querendo é um chorinho, né? Zé, só vou dizer que precisa de serviço. Não vale, não. Olha aí, Darlan. O Darlan tá dizendo que os homens são sabidos. E o Tiago tá só aprendendo, né, Tiago? Só aprendendo. Só aprendendo. São professores, né? É, os homens aí são os homens de bem. Aí tem história nas feiras. E é professor universitário aqui, né, Tiago? É, aí não sabe pegar nenhuma caneta, não. Os homens aí não sabem pegar nenhuma caneta. Agora quem dá aula são eles, né? Agora quem dá aula são os homens aí. Olha aqui, gente. Tá vendo, bezerra? É teus aqueles bezerrinhos. Negociação. Aqui deu na pedra, pessoal. Já tem gente comprando os animais, pessoal. Esse aqui tá de quanto, patrão? 350, né? 350. 350 reais. Tem um ajeitadozinho? Tem. Sempre tem, né? Sempre tem. Tem um chorinho, né? Tem um chorinho. Ela é 230. Não, é 330. Tá tendo chorinho ali. Olha, aqui já tá tendo negócio. Tá de quanto, patrão? 350 eu tô pedindo, rapaz. Mas já tirou ali um... Já tirei 20, é 330. Não, não dá boa, mano. Oxe, tirei. Mas não fiquei, oxe. Mas pro 200 não dá não também, não. Pro 200 ela volta pra trás. Já botaram 200 reais. Pô. Pra eu não voltar com ela? Quem? Tá medindo. É, Edson Paes. O negócio tá pegado, mas o patrão disse que não dá, não. Não, não dá não, rapaz. Pro 200 ela volta pra trás de novo. Pelo menos agora pasto tem, né? É, pasto tem pra comer. E ela tá abuchudinha ali uns dois meses. Não dá 250 não. Não, não. É não. É 250. Não, não. Chegou perto, né? Chegou, mas não dá, né, capuz? Ela volta de novo. O patrão começou a pensar agora um pouquinho. Não, mas não vem não. Então, 250 reais aqui. E quem quiser comprar tem que vir na feira, né? Tem que vir na feira, procurar o Tonho. Aí o preço de vender mesmo é... O preço de vender mesmo, todo preço, é 300. Por menos ela volta. 300 conta aqui, pessoal. É, ele bateu o prego agora e virou a ponta. E virou a ponta mesmo. É isso mesmo. Essa daqui também eu vendo por 300. Ó, prego batido e ponta virada também. Quem se interessar, procurar aqui na feira. O amigo Sebastião. Já tem gente negociando a cabra, pessoal. O Tiago tá comprando ali a cabra de Zé das Moças. O cabrinha tá comprando a cabrinha de Zé aí. E o curioso que ele pediu pra você falar quanto é que ele deve pedir na cabra, né? É, ele mesmo que disse. Ele sabe que eu tenho tanta base que ele diz, ó, Tiago, dia e quanto é que vale e pronto. É. E vale quanto, Tiago? Vale 220 e quanto. Paridinha. 220, Zé? Pois, ele botou da cabritinha a faixa da cabra. Ele é doido, ele não tem juiz não, se eu compro. Olha aqui, pessoal. A cabra é parida. E aí o Zé vai colocar a cabra pra pastar. E quem quiser comprar, pode procurar o Zé das Moças.